Esse celular não me ajuda nunca, velho. Eu tento gravar o vídeo, mas eu não consigo. Ai, bora ver esse vídeo. Ah, é só pesquisar da Fukubom aí no YouTube, porque eu já tô cansado de repetir o mesmo episódio. E no episódio 33 já tá um caos na cidade. É que eu fui perguntar o que que aparece no episódio 33 pra um amigo meu hoje. Ele falou que já tem um caos na cidade. E o chefe aparece. Na verdade, eu olhei agora e vi que tava meio um caos lá na cidade. Mas bora ver. Ai, fazer esse vídeo gravando aqui, ficar de pé, dançar meus pés. Ah, meu Deus do céu, para de bugar, mano. Galera, eu não faço esse vídeo até esse episódio não ficar bugado. Porque eu quero ver tudo dele, velho. Vocês também querem ver tudo. Vocês não querem que bugue, né? Olha aí, velho. Olha aí. Bora ver agora. Um cientista careca da pesada. Olha pra cara daquele bicho ali, velho. Meio que enjou os pães, velho, cara, que esses bichos. Ah, um parasita agora. Criaram um parasita, mano. Um parasita. Parasite. Parabéns, velho. O que que é isso, velho? Acho que é o episódio 32 esse daí. É o episódio 32. O cacho de som, pelo que eu vi na imagem, ele vai aparecer. Olha aí. Toma. Toma. Uiu. Uiu. Toma. Toma. Puxa a descarga aí. É o exército pelo ali. Não. Ele tá pro fluido agora, velho. Hum. Meu Deus do céu. Não. Não pensa nisso, homem. Não, por favor. Não faz isso, cara. Não, mano. Eu sei que você é o nosso time. Não faça isso. Tenta se controlar de verdade. É, possuído agora não tem mais como se controlar, né? É, é, é. Tá repetindo, então eu vou sair aqui. Aqui. Eu sei que é pra relembrar o episódio, Mas eu não quero relembrar nada. Tá, a gente parou no 32. E agora a gente parou no 33. Skibili Toilet 33. Tem que ser o 24 que eu quero ver como que vai ser. Tá, bora ver. Gente, eu tô um caos. Vou limpar um pouco minha câmera aqui, velho. Ah, tá um pouquinho do lugar de noção. Não, não. Tá um pouco realista esse daí, velho. Tá um pouco realista esse daí, não. Não. O que é isso? Skibili pegou um pedaço do corpo de nós. Meu Deus do céu, mas o que é isso? Bom, o vídeo vai acabando por aqui. Tá, galera? Se você não for canal, já deixa o like. E agora... Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL